Fala galera, beleza? Voltamos aqui com a terceira parte do Detonado de The Warriors Eu estou aqui com o Jefferson E aí, beleza? É isso aí, a gente vai continuar aqui no modo History Nós paramos na terceira missão, né? Terminamos ela, né? Não, na quarta É, paramos na quarta missão E nós vamos aqui continuar Peraí, eu dei um load Opa, opa, start Ah não, eu coloquei aqui, então é você, vai Você tem que ser o primeiro player Já que eu não sei, né? Resolver os problemas De passar as missões Eu sei se eu me atraso Né? Já que eu sou atraso Eu sou um atraso de jogo A gente perdeu da última vez nas primeiras missões Eu Vamos lá, brother Olha a mala Ah é, como eu sou o controle de um Você não vai ficar jogando com o Cleo, tá? Que é esse aqui que dá o cheat da hora Madito Tem outro que dá a churis, né? Na sequência É o branco lá É, mano É, mano É isso aí, mano É isso aí, mano É Calma É, mano É, agora a missão 4 do da couch O que acontece nessa? Nossa, eu jurava que a gente tava na... indo pra 15 Não, a gente terminou a terceira na última vez. Só porque eu vi você que morreu. E o que? Eu morri? Ah, é verdade, né? Foi na segunda? Não, na terceira. Opa! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mano, a gente vai ficar perdidos por horas. Por que você tem que ser um downer, cara? Não tem problema em complicar. Vamos! Ah, fácil, cara. Por que a meia aparece ali? Não sei o que no dinheiro ali. O que é que você estava falando? Oh, desculpe aí. Oh, dá pra me esperar? Oh! Estou jogando. Espera! Nossa, que violência! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Oh, desculpe! Que op! Que op! Tô batendo escasso. Ah, só eu. Tem que encontrar uma real! Ah! Eita, violência! Tchau, você! Lá! 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 Não dá não, já tentei. Olha, a sequência do X é o muro, e a sequência do quadrado é o muro. E aí, já pegamos tudo. Bora! Nossa, já tá lá fora faz tempo, a gente vai cair isso aqui. Tem que pegar o que tem na caixa do registrador? Não é? Não pode pegar. Ah não, é o que dá mais dinheiro. Cadê? Vou pegar a viola mesmo. Filho, não é aqui! Tá quebrado a polícia. Cara, ignorante o meu cara, ele pega o que tem dentro da caixa do registrador e pega a caixa do registrador. Tipo, literalmente. Ah, tem que destruir as coisas. Ah, é verdade não, blackout. Tô esperando. Aliás, desde que eu assisti todo mundo... Desde que eu assisti todo mundo... Desde que eu assisti todo mundo do Chris, eu não sei o que acontece. Não sei o que acontece, não sei o que acontece. Apesar que as mulheres aí também vão ver. Agora o negro, essa é uma brincadeira. Ah, não trava não. Nossa. Estou estourando o carro. Estou estourando o carro. Que carro, cara? Ele já tá lá na rua. Sai daqui, mano. O que é isso? Olha lá, ele explica. Ah, eu tô pegando fogo. Ah, eu tô pegando fogo. Ai. Deixa eu me divertir. Por favor. Nossa, o malto tá ficando igual que eu ia pegar ninguém. Acho que o maluco, ele dá um pulo e no ar ele... E no ar ele muda o trajeto. Eu jurava que tava menos o geninho ali. A gente encheu isso aí. A gente encheu. A gente encheu. O que é que a gente tem que fazer? Destruir as coisas. Ah, foi mal. As pessoas não são as coisas. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu acertei. Ai meu Deus. Eu acertei. 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 Fala um pouquinho mais alto pra poder sair na gravação. Beleza? Não, desculpa. Eu não tava falando nada aqui. Não. 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 O que eu tava falando não era importante. Nossa, tipo um volante ali com seis vértices, tá ligado? Ah, desculpa. Olha pra mim. Vai te enxar não. Oh! Eu passei com você sem querer, né? Eu acertei. Você me bateu, tio. Eu te bati? Não. Aliás. Aliás, o cara me bateu. Nenhuma vez não acertou, né? Nossa, eu batei uma mulher. Só você conseguiu me bater. Oxe, quem me acertou aqui? Só você conseguiu me bater até agora. O maluco levou uma lata de lixo mesmo. Caramba. Nossa, eu caí em cima do maluco. Oxe, por que eu tô pegando fogo? Que noção aqui, mano. O maluco brilhante. Deve ter que pegar o maluco brilhante ainda. É! Vamos lá. Me encarregando. Tô bem tinta aqui também. Oh, menino bonito! Oh, menino bonito! Ai, eu tô pegando fogo! Eu tô pegando fogo! Me ajuda! Ah, já falei. Só tem que destruir mesmo, se pode vir a gente avançar para aquele ponto ali não. Mas tem que destruir tudo para depois. Deixa eu te ajudar. Apesar que isso é gelar a segunda. Olha lá a missão vermelha. Mas é, por isso que eu estava te falando. Solta isso. Não, solta isso. Onde é que o cara não bateu? Você que é spray é? O cara afogar, pegar o chapéu dele. O cara não pega as coisas aqui. O chapéu. Ah, eu quero um chapéu. Só joga esse jogo basicamente porque eu quero um chapéu. Você tem um chapéu. Toma. Nossa, eu dei uma... Não, eu dei uma... Como é que se fala? Tipo, bateu no cara com um taco de beisebol para pegar o chapéu dele. Aê, pegou o chapéu. O jogo se resume para você e pegar o chapéu. Pegar o chapéu não tem graça. Pegar o chapéu do policial agora. Aê, chapéu é até mais um. Aê, já terminou aí? Já terminou aí, Jefferson? Tô batendo o chapéu que eu vou fazer. Também tô fazendo massa. Foi legal. Ih, caramba. Olha o tamanho do taco de beisebol que o policial pegou. Quer dizer, é policial não. Nossa. Ah não, não é policial não. Tô... Tô vendo coisa aqui. É um maluquinho da... Da gangue... Fizal. E aí, Jefferson? Mais alguma coisa pra fazer? Tinha que roubar acho que três carros, velho. Tinha que roubar acho que três carros, velho. Tinha que roubar. 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 Co safe? Tinha que roubar um pouco nem para mim. Tinha necessário. Tinha que roubar. Tinha que roubar, você? Tinha que roubar. Pega com dinheiro para mim. Como você paga o meu culo. Uhul. Tinha que roubar. Você está perdoado, C菜ão? Não eu. Então, regardless... Não, eu vou perder. Tinha que Pathografia. Não vai ganhar pra mim. Muito bom. O que é que tem tinta no fundo? Ah, eu não consigo pegar isso aqui, é spray, eu acho que tá chino. Passamos? Vamos. Vamos ver que eu entendi. Que bom! Nossa! Minion! Vai lá na fé, que bonito! Nossa! Olha as ordens que você lhe dá. É pra acabar com o SuperM? Não, é sem fim. Ixi! Vai fazer os objetivos, peraí só. Qual é o objetivo? Roubar três travas. Eu roubei um só. Olha o aparelho do carro lá. Peraí, isso aqui é um? Você vai morrer, eu uso sangue não. Ah é? Como é que eu uso sangue? Eu atirei. Não sei se você me ofende, né cara. Cara, eu sei que não é melhor, lógico. Cara, eu sabia. Eu sabia, né? Você me ofende, cara. Eita, fenga! Eu tava aqui quebrando o carro lá. Não sei se eu tô fazendo tudo. Vou deixar isso como pergunta retórica. Eita, fenga! Bate no policial, ó. São um pequeno isso. Peraí. Fica com você. Ó, eu fiquei corajoso. Sozinho contra dois, ó. É cheio de carro da polícia. Pode ser esses que a gente toma. Vê o aparelho lá. Não tem o aparelho lá. O som? É. Ah, esse aqui tem som. Ó, o policial me bateu bem na hora que eu tava roubando. Três policial em cima de mim, Jess. Me ajuda. Não! Eita, pega! Esse daqui dá um chute ninja. Deixa eu apertar a quadrada difícil. Jessoo, me ajuda. Já tô aqui. Ah, tá. Ó lá. Eita, chutinho. Chuta ali. Não faz isso em mim não, velho. Não! Ainda bem que sai do meio que eu queria acertar esse cara. Bem difícil. Ele demora um ano pra dar o chute. Ajuda aí, Mox. Dá a ordem aí pros caras arregaçarem. Só tem um, velho. Pô, do maluco. Onde deu foi um soco, velho. Eu tentei bater no policial, não se engano. Eu tava batendo nele. Desculpa. Eu vou tentar te ajudar. É, maluco. É isso mesmo. É assim que eu faço. Aí, o cara vai bater ali. Daqui, Paulo. Você tá louco. Bebeu. Peguei? Não, peguei. Toda vez eu só acerte esse chute. Ae! Foi mal, cara. Eu dei um double kill sem querer. Aí, bate, bebe pra você bater. Porque eu não sou muito bom de mira. É a mesma coisa fazer isso aqui, ó. Não. Eu vou pegar esse cara aqui que ele tá arrastejando. Não vai pra arrastejar. É engraçado. Agora, vai! Agora, vai! 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 Estão todos no tal de vida. É isso o problema. Vou passar correndo aqui, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Oh, oh, oh Maah, você tá contra mim, velho Não, olha o tanto Caraca, é difícil Nossa, olha aqui Tô cercado, me ajuda Não Olha eu ali com quatro ali no trono. Eu também tô com uns... Vai! Oh! Levanta! Não! Jovem! São muitos! Olha! Ele me derrubou com uma atacada só de vez! Aqui eu vou pegar o ataque também, tá bom? Toma! Você tá achando aqui, mano? Não! Muitos! Eita! Acertei uns quatro aqui com o chute! A gente terminou a missão quando ele tá ali? Peraí, espera! Tá acabando! Tô quase morrendo! Não, Gerson! Me ajuda! Não, mas eu tava no chão! Agora deixa aí! Mas eu quero lutar um pouco mais nele! Viver! Vou treinar minhas habilidades! O problema é eu! Tanto, né? Olha isso! Esses caras saem em espaço! Vai! Vai o Hulk! Nossa! Vai! Brinca! Dá pra você me ver, por favor! Eu queria jogar um pouco! Calma! Não, agora eles me deixaram... Uau! Nossa! Que surra! Toma! Você vai morrer também, cara! E agora? Perdemos! Como assim? Vamos ao chequeponte, né? Vamos correr agora! É... Vamo correr agora que... É... Deboncke! Nossa! Não foi muito legal, não! Eu tava defendendo ainda, mano... Só que era muito soco ali... Acho que meu cara ficou vendo estrela ali! Nossa, o cara já tá meio tonto já ali. Aquele cara ali também não é um dos melhores. Se tivesse esquecido que você tá aí, ó. É melhor a gente correr. Vamo, vamo, vamo. Corre! Corre! Não cansa, não cansa. Oxi, não. O cara só deu uma tacada em você. Você tinha levado uma tacada de beisebol. Que jogo mentiroso é isso. Era porque você tá no chão sofrendo agora com a cara vermelha. E eu não ia te salvar. Porque você não me salvou quando eu tava no chão. Os caras me meteram de soco e você não me salvou. Cara, esse bonezinho é o mais da hora, olha. Não faz sentido jogar esse bonezinho. Nada a ver, mano. Mas o mais da hora é aquele chapéu de cowboy. Estilo Rick do The Walking Dead. Caralho, cara. Nós achamos que você ia morrer. Onde estão Tommy e o Patchen? Quem me importa. Eles estão ficando na minha nerva. Quem me importa. Não 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 me importa. Eu tenho um bom cachorro. Eu tenho um bom cachorro. Eu tenho um bom cachorro... Não me importa. Nobackos, eu tenho um bom cachorro. Pra ter que treinar um pouco Ele apanhou muito Pois é galera A gente vai terminando essa parte por aqui Espero que vocês estejam gostando E já que eu espero Que vocês estejam gostando também Espero que vocês dê um gostei Comentem sobre o nosso Progresso do jogo É isso aí Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito E Jefferson É isso aí galera Falou, até a próxima